Música 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 Mais o castelo É o que? Tu ta jogando a quanto tempo nesse servidor Música 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 Entendi, tranquila então Música 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 não é difícil Vai como é o negócio? é fácil conseguir dinheiro aí? só tá inevitável que não dá pra ficar sério não aquele ... aquele samų ai han? oi não ele tá jogando aí eu pedi só deixa eu ah eu sei quem é vou dizer o nome dele é aí silva rapidinho fala então tchau mano eu vou fazer o seguinte mano vou esconder minha arma vou chegar ali naquela abordagem irmão tranquei minha moto vou falar a língua do mudo lá na abordagem ok tá com problema nas costas aí o soldado o soldado tu não acha que o que o pão teria fazer o perímetro em vez de falar com o cara que tá agachado o local de cobre que a gente tem uma abordagem faz o perímetro aí velho se eu tomo um tiro é pra hoje que eu quero sair daqui eu tenho uma festinha pra aí pô ok ok vou tá pedindo o seu rg vou fazer nada o policial tomou a minjada do superior velho o soldado você não deveria cobrir o perímetro em vez de conversar com o mundo aí com o maluco vamos lá vai lá olha como eu tô rindo velho vai lá vai lá vai lá gastando o abordagem tô liberado o senhor vai estar sendo liberado desculpe qualquer incômodo aí vai ser uma uma boa minha moto como é que fica que eu tô me dando vai e aí bateu na moto dele ou negativo foi o cidadão tava passando de veículo aqui e aí geralmente passam boiado aí meu Deus que você tá fazendo aqui cp dog aqui vamos levar esse cara pro desacato você sai daqui sai daqui só mais um aviso sai daqui só vazar não tá não 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 e eu vou levar a palavra é uma palavra não já leva para o desacato já vai poder sacado tem que levar nesse eu vou levar a barra os caras não entende que eu sou da ficiência cara eu não sei o que eu sou da ficiência e eu não vou levar ele para o desacato lá na delegacia gente pergunta é para a barra para a barra eu nem tô falando cara tô tentando falar só que por causa da minha deficiência ele não entende entendeu eu esqueço que ela não tá vendo que o cara é deficiente eu dizendo que foi desacato em qualquer coisa que eu falar nem tô falando tô tentando falar que sou deficiente eu vou ficar quieto fazer por favor voce e aí o cara só os caras não sabe que eles estão prendendo deficiente tá me levando preso para o desacato pode me acompanhar aqui por favor Tia, você tá colocando uma mordaça na sua boca, a partir de agora você não pode falar mais nada. Pode entrar nessa sala aí, meu. É chato. Você tá retirando a sua fita da sua boca aí? Eu vou tá ali revistando aqui, se tem algo de legal aí, já que você não vai coberar mais. Ah, ok. Como que eu sou o nome aí, Sada? Fica quieto, bábulo. Fica quieto, cara chato. Eu vou tá pegando o seu RG aqui no seu bolso, se puder me falar qual o bolso está aí, eu agradeço. Fica quieto. Mestre Castela, ok. Essa empresa aí, você usa pra quê? Ok, não vai cooperar mesmo, né? Você acha que os caras não veem que eles estão lidando com o deficiente, cara? Vai cooperar, eu vou ter que... Eu não sei não, cara. Não tem que se passar na cabeça deles, não. Meu Deus do céu, cara. Qualquer policial ia saber, mano, que se trata de um deficiente, mano. De novo, pra quê que você usa essa empresa aí com capital muito grande aí? Pode me falar? Mano. Mano. Vamos tá passando aqui pro compor aqui e prender esse mesmo aí pro desacato. Desacato? O cara é deficiente, mano. O policial não sabe, mano. É, eu sinto muito cidadão. Se você for achar engraçadinho aí, você vai ser preso aí. O policial tá revoltado, tá revoltado. Ele tá revoltado, ainda bem que você entendeu, mas só que os policial não entendem, cara. Aqui o cara é mudo. Pô, tudo bem, Ficci? O cara é mudo e os caras aí... Ele é militar? Ele... Ele tá sendo preso ou é militar, algo assim? Aquele cara ali é o que? Não sei, ele é oficial, ele é oficial. O senhor vai querer chamar o advogado aí e ele vai continuar assim mesmo. O senhor vai querer chamar o advogado aí e ele vai continuar assim mesmo. O senhor, me segue aqui, senhor. Acompanha aqui, por favor, cidadão. O senhor, me segue aqui, aqui. A chinesa é demais, vai. Arma tudo aí. O senhor tá lá embaixo, tá na parte de trás. Opa, pode deixar, obrigado. Senhor, tem 10 mil no banco? Vou colocar aqui no site, alguém encheu o meu amigo aí na cidade? Senhor, pega uns 10 mil no banco ali, senhor. Mandei lá no chat. Mandei lá no chat, como? Mandei lá, ó. Diz que é deficiente. Eu falei? Diz que é deficiente, pô. Eu falei, eu falei assim, ó. E que não sabe falar, tá ligado? Ele é deficiente, por favor, me comunica. Preciso, qual que é o senhor? É, tem como a mãe daí? Manda pra polícia, manda pra polícia. Ah, você tá onde? Sua localização? Eu tô na... Ô, gato, tudo bem, gato. Se segue aqui, senhor. Não quer que eu te arraste de volta, né? Vai, vai pra cela da ADP. Senhor, vamos, senhor. Colabora, senhor. Não, na verdade, volta aqui, volta aqui. Tu tem que pegar o traje ali de cenourinho. Vai, vai, vem aqui. Ô, Chile, compra a casa aí. Senhor, vem aqui, senhor. Pega sua roupa aí, ô, cidadão. Não, vou avisar de novo. Segura aí, eu vou chamar o delegado pra resolver isso daqui. Se eu for bem, eu vou ser por mal. Isso é uma ordem, ô cidadão. Coloca aí, coloca aí. Cidadão, se você não colocar sua roupa, você vai tomar um tiro. Oxê. Pra ele pensar, só pra ele pensar. Ó, ele falou alguma coisa pra eu pensar, não sei o quê. Vamos, senhor, vamos. Coloca a sua roupa, senhor. O senhor está sendo preso por sete anos aí, por desacato aí. E aí? Tchal. 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 Opa, seu rosto, peraí, peraí, pá, o policial tá vindo aí. Ali, ó, chegou um policial de nascimento. Opa, seu o pocicial, o policial. Seu pocicial, é que prendeu o meu irmão aqui, ele é, ele é, ele é, mudo, entendeu, ele é deficiante. Eu não sei se é ver. Aí, prendeu ele sem, prendeu ele sem crítico nenhum. Ah, entendi. Porque ele não fala, correto? Aí prenderam ele por 10 minutos, sem motivo nenhum. 10 minutos, mas só isso? Não, não seria... Ah, entendi. E eu queria... Eu queria... Tirando uma quantidade de dinheiro nele pra indemnizar o senhor. É porque foi o quê? Tinha 10 anos, Mudinho? É, falou que sim. E aí? Foi o seguinte. Mas é o seguinte, 1000 por ano, tá tudo bem pro senhor? Oi? 1000 por ano, tá bom pro senhor? No caso seria 10 anos, 10 mil reais, tá tudo bem pro senhor? É, 10 mil, 10 mil só? O governo diz que ele não vai esperar nas famílias, ele ainda é sondessa Porém, mas ele foi meio que esculachado, né? Só porque ele... Ah, eu só vou estar informando com os superiores aqui, eu vou ver esse caso aí Então, o senhor pode informar ele aí? Sobre o caso, o ferido? Posso, posso sim, eu vou estar te passando aqui a quantia de indenização, tudo bem? Tudo bem Depois eu quero falar com o superior, por gentileza Depois eu tiver contato superior aqui, ele vai resolver, a gente resolve isso aí com a fila Tudo bem, eu vou estar esperando ele aqui Não sei se ele vai estar entrando em serviço ainda hoje, mas talvez amanhã... Fala com a idealização dele Tudo bem Você é o que aqui? Você é o que se vai do lado junto Ah, entendi Vou estar aqui, sem problema nenhum, esperando aqui, ele, tudo bem? Tá, tudo bem Ô, mudinho, fica quieta um pouquinho, mudinho Ô, Toninho, fica quieta aí, irmão Tá difícil aí a situação aí Seu policial não indenizou direito não Seu burro, você não tava vendo que eu tava falando que era aquele policial militar e eu tava reclamando? Você é muito burro, cara Vou tirar aqui a roupa, mano, vamos pro trabalho, vamos pro trabalho Deu 10 mil aqui Só 10 mil tinha que ser 20 mil, ó o advogado nojento Não era o delegado, não era o delegado que tava lá não, cara, foi o adjunto Foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.